Música Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando, tá com a patroa? Oi! Nós estamos indo, hoje é sexta-feira, 10h45 da manhã, nós vamos no cinema aqui em Disney Springs, vamos assistir o filme que chama Little Boss, desenho animado, que é um bebezinho que ele é o patrão, é uma coisa assim, e aí nós vamos almoçar, porque aqui na Downtown Disney, Disney Springs, tem um, no cinema, você pode almoçar e assistir filme junto, que chama Forks and Scream, e é claro que eu vou mostrar um pouquinho pra você, eu não posso ficar gravando lá dentro, senão o povo mexe o saco. Aqui na Flórida é muito doido, ontem eu tava na piscina com as meninas, hoje a patroa tá com frio, ó, o tempo aqui é muito louco. 10h30 da manhã, Disney Springs, mais uma ali no cineminha, ó. 10h30 da manhã, Disney Springs, mais uma ali no cineminha, e aí nós vamos no Teatro 23, você no banheiro, baby? 10h30 da manhã, Disney Springs, mais uma ali no cineminha, só pra vocês entenderem como que é, aqui ó, é a mesa, tem esse botão que a gente aperta pra chamar o garçom, ó, E ele traz a comida aqui pra você E você come assistindo O filme Muito maneiro Deixa eu mostrar aqui Aqui é o menu Com tudo que você pode ordenar Ordenar não, pedir Deixa eu mostrar aqui Não é muito caro Isso que é legal E você economiza bastante tempo Porque você almoça E come Você assiste o filme e come junto Então não precisa sair daqui pra almoçar Faz tudo junto já Muito legal, o filme é 3D Vem com óculos Veja a hora Acabou o filme, muito legal Muito bonitinho Muito bonitinho, recomendo The Boss Baby Muito legal Super bonitinho Olha aquela nuvem lá em cima galera Acho que é fogo em algum lugar O filme foi muito legal Sabe quanto que eu paguei na Coca-Cola 5 dólares e 19 centavos e um copo de Coca-Cola Muito, muito caro Poderíamos ter refilled Mas foi preenchido Mas... Mesmo assim Mesmo assim Muito caro pra Coca-Cola A pipoca também É porque não foi no horário de pipoca Mas a pipoca também é ridícula E eu sei que no Brasil também é assim Muito, muito caro Mas tudo bem O importante é que a comida estava boa E o filme foi bem legal também Uh, olha que sonho Uh, olha que sonho Estamos vendo uma fumaça Mas não estamos vendo fogo Está vendo aquela fumaça ali? Está alguma coisa pegando fogo Nossa, nossa Não encontramos Não deu pra ver o que que é Ó, vamos tocar? Olha a orelhinha do Mickey Comi no cinema Mas não estava tão bom Adivinha o que a minha mãe está fazendo de novo? Adivinha? Nhoque Nhoque é muito bom E as meninas estão Cadê? Está ruim a luz, né? E as meninas estão chegando da escola agora Tcharam Dua semana Não é agora Paulinho vai ajudar a vovó Fazer nhoque Dá chupeta pra pá Chupeta feia Vai ajudar a vovó Fica vendo Ele pega a cadeira Ó, ele pega a cadeira sozinho Olha lá Vai ajudar a vovó Vai lavar a mão 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 Fala Juju e Adivinha Falaram a mão que quer ajudar Todo mundo quer ajudar Agora a comida vai ficar boa Dá uma olhada Nossa, todas essas mãos cheias de dedo Tá A oito mãos Oito mãos Galá assim, ó que tem que sair rápido, hein? Hum, que gostoso E a patroa? Vai lavar a mão Você usa a pia, né? O dia quer cortar? Não O dia quer cortar Então, ó, vem cortar Usa isso pra vovó Não dá pra cortar a pia, não, viu? Não, é uma pia Só tá entendendo o que eu tô falando, né? Não Ó, obrigada, viu? Não, não, não Ixi, é que a vovó vai ter que ajudar a cortar Porque tá tendo muita mão fazendo Tomar banho? Fedida? Não E o Paulinho? Vamos tomar banho, depois brincar na areia lá fora? Vai tomar banho? Já E a Giovana? Tomar banho todo mundo A patroa vai tomar banho? Não, a patroa não toma banho faz tempo O dia está lindo hoje Agora já são sete e meia da noite E olha Está a sua, ó Sete e meia Sete e vinte e um da noite E ainda tá super claro Uma coisa super interessante E o sol tá atrás de mim Então por isso que talvez minha câmera fique escura Ó, o sol lá atrás Uma coisa interessante aqui nos Estados Unidos Que nem hoje é sexta-feira E a gente não quer fazer janta É muito mais barato nós comermos McDonald's Do que qualquer outra coisa Então nós falamos Ah, vamos no McDonald's A gente é numa pizzaria brasileira Que tem em Orlando Só que tá longe Amanhã de manhã eu tenho que acordar cedo Porque eu vou fazer um treino de fuzil Lá com o meu amigo Rodrigo Então eu falava Vamos aqui perto Aí perguntamos As crianças falam McDonald's Então resumindo É super interessante isso Olha a bandeira ali Ser mais barato com o meu McDonald's Do que qualquer outra coisa Aqui nos Estados Unidos Por isso que nós somos Tudo gordinho Olha que bonito ali Ali que o Corinthians fica O Flamengo Quando vem jogar Vem treinar aqui Na Florida Cup E eles treinam aqui Pertinho de casa Aqui é um minuto da minha casa Terminar esse vídeo já, né? Ou vamos no McDonald's Ah, vamos primeiro no McDonald's Então a gente fala pra vocês Quanto que nós gastamos Uma coisa eu falo pra vocês O povo aqui pra dirigir É um desastre Principalmente Onde nós moramos Que tem muito turista O povo O povo Eles Dirigem Olhando pros lados A beleza da Florida Olha o McDonald's Que nós vamos aqui Esse drive-thru E tem muita gente Perdida Que não sabe dirigir Cara Mas tudo bem A gente tem que ter paciência, né? Porque graças ao turistas Que nós Temos uma Nós pagamos menos impostos Vai, baby Vê o que você quer Olha os preços Vamos ver Eu tive que desligar Porque a mulher Não entendia o que a gente falava Eu falei Será que eu tô falando errado? Então a patroa começou a falar E ela não entendia Ela repetia Ela falava em cima da gente Ah, e agora eu vou ali Que eu vou pagar agora Vou pagar naquela janelinha ali Vou dar logo um tapão Na orelha dessa mulher Aí ela fala Nossa, esses imigrantes São tudo violentos E o tromper vai levar Todo mundo embora E não é por isso É pela cabeça Esse idioma dela Ah, baby A menina teve sorte Que ela Era uma gracinha Não de bonita Mas de simpática Então não tomou um tapão na orelha Não é, baby? Não, achei você naquilo? Não, achei você naquilo Tá bem simpática A menina Agora vamos ver a próxima Anta aqui na frente E não é que eu sou revoltado assim É que o povo é muito cabeça de ovo Aí quer ganhar 15 dólares por hora Trabalhando no McDonald's Não Trabalhar no McDonald's É salário mínimo Porque você não precisa ser muito inteligente Pra trabalhar no McDonald's E desculpa se você trabalha no McDonald's E se ofendeu com isso Mas é verdade É pra começar a trabalhar Como eu e o Cabelo falamos em um outro vídeo Vamos ver quanto E aqui ó Aqui tem que ser fast food O que que significa? Comida rápida A gente vem nesse McDonald's E você fica duas horas aqui na fila esperando Aqui ou lá Dentro É voltante Quanto que nós gastamos, baby? Quanto Nós compramos um monte de comida Um monte de comida 20 nuggets 2 sanduíches 1 milkshake 2 batatas feitas grandes 3 sanduíches total Resumindo 21 e 3 21 dólares e 3 centavos Imagina 20 Imagina 21 dólares Imagina 21 reais 6 pessoas vão comer aqui Que nós compramos Muito barato Muito barato Por isso que nós somos gordos Por isso que americano é gordo Brasileiro também Brasileiro também Brasileiro na América também Aqui nos Estados Unidos É o único país que pobre Fica gordo Você não vê pobre morrendo de fome Você vê pobre e gordo Porque quando você não tem dinheiro É mais barato comer tranqueira Do que comer coisa saudável Não é? Enquanto isso eu tô na fila Do drive-thru Me fala Qual que é a dificuldade De fazer um hambúrguer? Esses americanos Por isso que eu não gosto De americano Eu não gosto de americano Só de americana Não, melhor Só da patroa Dá um beijinho, baby Agora sim Hum, que gostoso Duas horas depois Depois veio esse Eles me deram Eles me deram Esse milkshake E falaram pra mim Pra eu colocar ali Meu carro Ali E esperar Porque não tem Não tem batata frita Agora você me fala Como o McDonald's Não tem batata frita, baby Como, baby? Como? 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 Como o McDonald's Não tem batata frita E não é a primeira vez Esse McDonald's Champions Gate É uma porcaria Eu já reclamei pro McDonald's 400 vezes Eles reformaram isso Vocês viram que eu fiz um vídeo Numa festinha Que teve aqui do McDonald's Que eu trouxe minhas filhas Reformaram Mas me fala Como o McDonald's Não vai ter batata frita Tem uma fila lá atrás de carro Além de a gente esperar Duas horas Tem que esperar pela batata frita Incrível 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 Champions Gate McDonald's Uma porcaria Não vem aqui Resumindo Fiquei meia hora Pra ir no fast food Que tem que ser rápido O McDonald's Que não tem batata frita Quando me deu o saco Deu faltando 10 nuggets A gente comprou um pacotinho de 20 Pediu meu recibo Se como eu tivesse mentindo A respeito do nuggets Como se eu quisesse roubar 10 nuggets Que custa 3 dólares Imagina 3 reais Aí depois me deu Numa má vontade Daí o que eu faço Eu pego o recibo Eu ligo pra corporação Reclamo Sabe o que eles fazem Me mandam um cupom De comida de graça Como se eu estivesse morrendo de fome E como se comida Resolvesse o problema Entendeu Comida não resolve o problema Então esse McDonald's Champions Gate Desde que abriram É ruim Aí você fala assim pra mim Paulo Já que é ruim Você sabe Desde que abriram Por que você veio aqui Porque eu esqueci Porque geralmente Eu vou no de cima Só que eu venho zoando Conversando com a patroa E acabei vindo nesse daqui Que é mais perto da minha casa E todas as vezes que eu venho Todas É igual Todas as vezes Atendimento péssimo Comida que nunca existe Vou ter que ficar esperando Um povo Ruim Mal educado E isso É reflexo Do gerente O gerente Com certeza É outro cabeça de rolha Que não faz nada Para os peão Então é isso aí Beijo Espero que tenham curtido Um pouquinho do meu dia Meu mãe Fala tchau mãe Tchau Paulinha Fala tchau Tchau What? Paulinha não vai falar tchau O que foi? Ruim? Machucou a boca Machucou a boca? Fala tchau baby Tchau Tchau mãe Tchau 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 Tchau